A Expo Direto Cotrijal chegou a sua 22ª edição em Não Me Toque, no Norte Gaúcho. A feira se caracteriza por espaços dedicados a lavouras demonstrativas como soja, milho e trigo e as máquinas, vitrine do que há de mais moderno no setor. A Expo Direto Cotrijal marca a volta presencial dos eventos aqui no Rio Grande do Sul e se consolida como uma das grandes feiras agropecuárias do Brasil e até da América Latina. Mesmo num cenário de estiagem e possível escassez de fertilizantes, o público compareceu, retomando aquele olho no olho na hora de fechar os negócios. E o público veio em peso. Foram 263 mil visitantes, 3% a mais do que na última edição presencial em 2020. Já os negócios surpreenderam e alcançaram 4,9 bilhões de reais, quase o dobro do que em 2020, quando foram comercializados 2,6 bilhões, uma alta de 87%. O nosso sentimento é de muita alegria, muita satisfação, porque ficamos um ano sem Expo Direto, mais um ano nos preparando e o produtor estava ansioso, represado por informação. Sobre os recursos, a maior parte veio de recursos próprios, com 510 bilhões, enquanto os bancos responderam por 4,3 bilhões em negócios. Já a agricultura familiar movimentou 1 bilhão e 700 mil reais. E no setor de máquinas havia muito otimismo com a retomada. Para esta marca, a aposta é uma plantadeira para sistema de terras baixas, como o cultivo de soja em sucessão ao arroz. A gente vê com muito bons olhos o andamento da feira, que trouxe os clientes capitalizados frente às safras anteriores e com uma demanda por tecnologia. Então, onde nós temos uma necessidade maior de equipamentos que subram com maior eficiência e sustentabilidade o produtor rural. Diante de máquinas gigantes e até movidas a combustível ecologicamente correto, também há espaço para as máquinas menores, voltadas ao pequeno produtor. Um exemplo é este trator indiano, que é voltado a culturas como tabaco, café e hortifrute. O mercado nacional de tratores precisa ter, principalmente nessa faixa de potência, uma renovação das máquinas. E a gente tem visto pelo resultado da feira uma grande procura, um grande volume de negócios e agora é só aguardar que as linhas de crédito disponíveis estejam ativas e que a gente consiga concretizar esses negócios colhidos aqui, esses leads gerados aqui na feira. Do outro lado dos 84 hectares do parque, há sementes, defensivos, fertilizantes e muita tecnologia para os cultivos. Soluções cada vez mais modernas e eficientes contra os problemas no campo e que também celebraram bons negócios. De fato, está sofrendo bastante com essa quebra que nós tivemos no verão, na soja e no milho. E o grande ponto é que, apesar disso, o agricultor, de fato, ele é uma pessoa sempre esperançosa e muito trabalhadora. Então, ela, de fato, está olhando já para a safra de trigo com boas perspectivas, está, de fato, investindo um pouco mais para colher melhor o trigo e, assim, conseguir melhorar um pouco a situação, amenizar um pouco a situação do verão. A pressão é importante sobre as autoridades federais que nós estamos fazendo, alinhadas com a ministra Tereza Cristina, buscarmos soluções. E não só na questão das dívidas e buscarmos soluções, mas também, definitivamente, o que nós estamos buscando nesse instante é soluções para a crise hídrica do Estado. Então, vamos lá.